Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like e compartilha Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar Caso queira ajudar o canal, tem o Pix aí na tela ou também na descrição do vídeo Ou se preferir, tem o Valeu Demais do Youtube, que é aquele coração com cifrão O qual eu deixo a foto do lado pra você identificar melhor Caso queira ajudar, pode clicar lá e tem várias opções lá que você pode ajudar o canal Desde já agradeço a todos que me acompanham, dão like, comentam, compartilham os vídeos Manda o Pix, manda aí o Valeu Demais, de coração, muito obrigado Então rapaziada, o Flamengo perdeu no Fortaleza E um dos mais criticados aí nas redes sociais foi o Diego Ribas, né cara Ele que entrou no segundo tempo, né, e os caras desceram o cacete nele, né cara A torcida meteu no Twitter lá, sem dó nem piedade, né Ele vai se aposentar no final do ano, já deu uma entrevista forte aí esses dias Sobre se ele fica, pra onde que ele vai ou não Ele disse que no Brasil ele não vai ficar Nenhum time brasileiro ele deve jogar Só joga se for pra fora Eu acho que a única opção que tem pra ele é o quê? A Arábia Saudita, porque os lados das Arábias lá, né Catar, talvez Japão, não sei, né Tem tantos lugares que pode jogar, até na África mesmo, ali nos times do Egito Os caras sempre estão contratando jogador tipo o Diego Ribas E também na MLS, né, que é a liga americana Que tem bastante estrela no final de carreira que vai pra lá, né Talvez, né, vamos ver Por enquanto ele vai se aposentar E a galera desceu o cacete nele no Twitter, né Olha o que o rapaz falou aqui, ó Derrota merecida No fundo do coração, espero que hoje tenha sido o último jogo de Diego Ribas pelo Flamengo Nossa senhora Olha outro, ó Diego Ribas não pode viajar pra Guayaquil Estraga tudo o que tenta Meu Deus Aí o outro Eu espero de verdade que Diego Ribas, o mais rápido do Flamengo Saia, né O mais rápido do Flamengo Na moral, eu aguardo ansioso pra que esse cara suma do meu time Meu Deus do céu Mais um aí, ó Diego Ribas poderia aproveitar que vai trabalhar na Copa Pra encerrar a carreira dele Rapaz, tem muito depoimento aqui no Twitter sobre o Diego Ribas A galera não perdoa muito bravo com ele, né Lembrando que ele chegou com status de craque, né De herói, né, no começo Mas aquele negócio, né, cara A idade vai se aproximando O cara vai ficando já menos Rendendo menos E a torcida não perdoa, né Acho que o cara tem que se aposentar E muitas vezes tá corretamente, né É o certo, né Porque o cara que já não tá conseguindo render mais Tem que se aposentar Ou ir pra um time de, ou outra liga de menor esforço, né Onde ele consiga jogar Mudando de assunto O Gabigol, né Falando de jogador do Flamengo ainda Ele é suspenso pelo STJD Por uma partida na expulsão do Ceará Eu vou falar a verdade Como eu li essa notícia aqui Falei, pô, vai desfalcar o Flamengo Não, ele já desfalcou, né Daquela suspensão automática É... Que teve Então por que o cara for julgar, né, velho Isso já teve a suspensão automática Vai fazer o julgamento pra dar uma partida pro cara Ou pra dizer, não Só que já cumpriu, então agora não precisa mais Sei lá, né, cara Os caras deviam achar um jeito aí De estressar menos, né De estressar menos, né Então ele vai estar à disposição aí Do jogo contra o Red Bull Bragantino Neste sábado agora Tudo jogo do Brasileirão vai ser sábado Na 29ª rodada do Brasileirão, né Ele foi, ó Ele foi julgado Por praticar ato desleal ou hostil na partida A decisão foi por maioria dos votos do tribunal Que levou em consideração o fato do que ele É reincidente, né Então tá mal, mal, né A fama dele não tá boa, né E a decisão cabe recurso do clube ao prêmio Mas recurso pra quê? Já cumpriu? Não vai voltar o jogo pra ele jogar? É ridículo isso, né Então, é... O que que ele coloca assim, ó Gabriel Barbosa O vídeo demonstra que em atitude raivosa Pega a bola E age contrário ao que determina o artigo 250 Como ato hostil Praticar conduta reprovada da partida Chutou a bola no sentido do adversário E não pega por pouco no árbitro Da mesma forma Seja penalizado o Gabriel Barbosa Então é isso aí, né Foi penalizado, já cumpriu Fizeram todo esse julgamento aí Tudo pra falar que é uma partida Não precisava nem, né Devia votar entre eles ali Ó, não, deixa Esquece, né Vamos arquivar esse troço aqui Que bobeira E... Mauro César, né Mauro César, Mauro César Mauro César é um cara meio... Ele é um cara muito crítico, né Muito ríspido nas críticas deles Ele é muito ácido O cara... Ele é muito forte nas críticas dele, né Ele não perdoa E quando ele invoca com uma pessoa, véi Não tem o que o cara faça Que ele mude a opinião dele E quando ele gosta também Não tem o que o cara faça de errado Que mude a opinião dele também É engraçado, né Você veja Rogério César Ele até hoje Ele defende o Rogério César Coisa de louco, véi Ele tem paixão pelo Rogério César Ele até hoje ele defende, né Quando o Flamengo começa a dar qualquer capengadinha Ele lembra do Rogério César Ah, porque na época do Rogério César A torcida... Tem mágoa da torcida do Flamengo Que pediu a demissão do Rogério César Né E agora ele tá... Ele tá batendo muito no Rodinei, cara Ele não tem dó do Rodinei Ele mete a boca no Rodinei Ele acha que o Rodinei a qualquer momento vai falhar Por melhor que esteja o Rodinei hoje E tem que tomar cuidado com o Rodinei Que o Rodinei vai falhar Vai entregar o ouro E ele acha que nas duas últimas partidas O Rodinei não jogou bem Mas quem não jogou bem foi o time inteiro E o time desfalcado Eu acabei de ver uma resenha aí com o Djalminha O Djalminha, o que ele fala? Falei, velho O Flamengo, a torcida não tem que ficar preocupada com o Flamengo agora O Flamengo tá em finais, em duas finais Os caras tão desfalcados O Flamengo, 100% O Flamengo, quando é requisitado pra jogar bem Ele vai lá e joga bem Esse que é o ponto O Flamengo não deixa a galera na mão Não tem Ele tem correspondido Quando precisou jogar bem contra o Corinthians Foi lá e jogou E ganhou o jogo de 3x1 fora de casa Quando é 2x0, não lembro Mas quando ele precisou jogar contra o São Paulo e vencer Ele também foi lá e meteu o São Paulo 3x1 no São Paulo Entendeu? Aí no segundo jogo, não é que ele jogou mal Ele ministrou Não precisava se esforçar tanto O calendário é enorme Então os caras começam a tirar o pé um pouco Mas na hora que é requisitado o time Que tá com o time titular com Arrascaeta, Everton Ribeiro Pedro, Gabigol Todo mundo junto Ninguém segura É difícil, cara, jogar Então a torcida tem que se tranquilizar Mas o Mauro César não tem, velho Olha o que ele falou do Rodinei O Rodinei é aquilo que a gente conhece Jogador que ofensivamente pode oferecer algo Mas defensivamente é um desastre Um jogador que não tem muito pra acrescentar Embora muita gente venha defendendo e achando que existe Que ele está em uma boa fase Eu continuo não deixando enganar E iludir com uma eventual boa fase desse jogador Que tem alguns predicados ofensivos Meu Deus do céu Mas defensivamente deixa demais a desejar É um jogador com muitas limitações E isso fica muito claro justamente em jogos como esse de ontem No jogo contra o Fortaleza, né, cara? Meu Deus do céu Ele não tem jeito, velho Ele não perdoa Uma fase muito ruim agora do Rodinei Nesses dois últimos jogos Justamente num momento decisivo É algo para ter extremo cuidado Para ficar bem atento Vejamos aí como vai encarar isso Tudo o técnico Dorival Júnior do Flamengo Que tem uma responsabilidade de manter o time devidamente em ordem Nessa reta final de temporada É complicado, velho Mauro César não perdeu Ele tem, parece que tem ordem do Rodinei, né? Tem ordem do... Todo mundo que não gosta Ele fica batendo no pé O cara pode melhorar Pode ficar bom Tipo assim, ele não perdoa É verdade Ele mago Se ele está magoado Esquece, velho Você não tem mais a confiança do cara Pelo que demonstra isso Principalmente com esse do Rodinei agora E é a questão do Rogério Senna, né? Porque ele ama o Rogério Senna, né? Para encerrar o vídeo Uma notícia ruim, né, cara? O Bruno Henrique vai ter que fazer mais uma operação Uma operação que, segundo o médico dele Para fortalecer a primeira operação Um troço louco, né, cara? Ele vai realizar nesta sexta-feira, né? Rompeu os ligamentos na região em julho E estava em recuperação O procedimento deve fortalecer ainda mais o local E aí, tipo assim A previsão de retorno dele Continua entre 10 e 12 meses Eu não sei se é 10 e 12 meses A partir de agora Ou da primeira, né? Da primeira cirurgia, né? Porque é bastante tempo, né, cara? Você pega aí 10 e 12 meses, velho Se for a partir de agora É igual a pessoa no final do ano que vem É o troço maluco Hoje, julho Lá por aí, agosto Não sei É complicado, né? E ele já não tem uma idade tão nova, né? Ele já tem mais de 30 anos, né? Complicado, né? Ele colocou assim, ó O Bruno passou por uma cirurgia complexa De reconstrução do ligamento cruzado anterior Colateral lateral E do canto posterolateral Coisa de médicos aqui, né? O tipo de reconstrução realizada Fez com que precisássemos Deixá-lo imobilizado por seis semanas Com poucos movimentos Sabemos que isso favorece Uma produção de aderência na articulação Ele atualmente se encontra com o joelho estável Boa extensão Mas na questão da flexão Ainda precisamos de evolução Como está com três meses Indicamos uma artroscopia Para liberar aderências da região E manipularmos o joelho Para que alcance a flexão total da articulação Comentou o cirurgião dele Pelo que eu entendi Está com o joelho bom Mas não está dobrando, né? Aí tem que fazer um procedimento Para que ele volte a recuperar todo Todo o movimento do joelho Porque daí ele não consegue jogar bola, né? Eu tinha um tio meu Que operou o joelho E tinha que ficar parado Olha só Essa é a história de família, né? Mas aí tinha uma mega-sena acumulada O velho Era velho já Tinha mais de 70 anos Queria jogar na mega-sena Desceu da cama Atravessou toda a cidade Olha a cidadezinha no interior, né? Jacarezinho No norte do Paraná Ele pegou e é um subidão desse dão Onde ele foi Ele foi Deve ter dado uns 3, 4 quilômetros Para chegar na lotérica Para ir Mas 4 para voltar E aí o que aconteceu? Perdeu todo o movimento do joelho Não tinha mais o que fazer E ficava com o joelho só esticado Por quê? Porque queria jogar na mega-sena Achando que podia ganhar E aí estava com fé, né? Para fazer isso E não ganhou na mega-sena Que Deus o tenha, né? Graças a Deus Já foi, já, né? Mas é uma coisa de louco isso, né, cara? E é isso Então o Bruno Henrique Está com esse problema no joelho E os caras vão liberar E a recuperação ainda demora, né? É muito complicado isso aí A gente só espera que ele volte Jogando o mesmo futebol Que ele jogava antes É muito difícil Mas, né? Essa é a esperança, né? É para isso que os caras estão Cuidando dele Beleza, galera? Não mais tudo tranquilo Vida que segue Vamos que vamos Tem Meio decisivo pela frente aí, né? Temos duas finais aí De Copa do Brasil E também de Libertadores No final do mês Muito massa, né? A expectativa é enorme E o meu time, Palmeiras Está caminhando aí Para o título brasileiro Se Deus quiser vai dar certo Valeu? Até mais E aí E aí E aí E aí E aí